Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre perfeccionismo. Você é uma pessoa que se considera perfeccionista? Você é uma pessoa que busca riqueza de detalhes em todas as coisas que você faz? Então assista esse vídeo até o final e escute o que eu tenho a dizer sobre este assunto. Muitas vezes, quando as pessoas buscam excessivamente a ideia de perfeição, ao invés de elas realizarem aquilo que elas querem, elas desanimam no meio do caminho e deixam as suas tarefas por fazer. Uma grande tarefa, ela é geralmente constituída por uma coleção de tarefas pequenas. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Quando você quer realizar todas as tarefas pequenas em riqueza de detalhes, e é claro, não estou dizendo que os detalhes não sejam importantes, mas se você considerar focar somente nesses detalhes, pode acontecer de que, quando chegar a uma tarefa um pouquinho mais difícil e que você ainda não esteja pronto para ela, ao invés de você buscar se preparar para ela, você desiste da meta inteira. Porque você está olhando para o hoje, para o agora, e quer colocar a perfeição no agora. Não existe perfeição no momento presente. No momento presente, existem tarefas a serem realizadas, comportamentos que precisam ser realizados, pensamentos que precisam ser materializados. A perfeição é uma linha que está lá no horizonte. É como o norte da bússola. Se você caminhar na direção norte todos os dias, ainda assim você nunca vai chegar na direção norte. Porque não existe um norte de fato, existe somente uma direção, é um horizonte. Quando você chega no horizonte, existe um novo horizonte a ser buscado. Se você coloca a perfeição como meta, quando você atinge a sua meta, você entra num grande vazio, porque não existe outra coisa a ser buscada. Mas se você colocar a perfeição como uma direção na qual você caminha todos os dias um pouquinho, você nunca vai ter aquela sensação de que acabou. Nunca vai ter aquela sensação de que não existe mais nada a ser feito além do ponto onde eu estou. Sempre há o que se melhorar. Quando você estabelece um recorde para uma prova, para uma corrida, sempre vai ter um atleta que consegue superar aquele recorde. E as pessoas superam não é porque buscam a perfeição, é porque buscam caminhar sempre na direção da perfeição. Mas hoje o momento que eu estou pode ser sempre melhorado. E esse processo de melhorar não é simplesmente a busca desenfreada pelos detalhes, mas é um processo de amadurecimento que vai acontecendo gratativamente, à medida que nós percebemos que a tarefa de hoje é desafiante, a tarefa de hoje é complicada e difícil, mas eu posso, através da tática, melhorar e progredir dia após dia. Não vou chegar na perfeição, mas estou sempre caminhando para ela. Não é um lugar onde eu quero estar, mas é uma direção para a qual eu quero sempre olhar. Como uma estrela no céu, ela está sempre nos guiando, mas nós, por mais que estiquemos o nosso braço, nunca vamos alcançá-lo. Esta é a dica do vídeo de hoje, espero que seja muito útil para vocês. Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo. A Arte de Poder